E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um arrume-se comigo barra maquiagem sem usar base, vai ser um tutorial de maquiagem junto com o look, enfim, vocês verão de tudo, porque eu estou em São Paulo e aí eu resolvi gravar esse vídeo me arrumando junto com vocês para aproveitar e atualizar aqui o canal para além do vídeo do vlog que eu estou gravando também. Então vamos lá, gente, quero ser bem direta aqui, o assunto até porque eu estou um pouco atrasada, eu não tenho um espelho aqui nesse momento, então eu vou usar a capinha do meu celular que é um espelho, fala nisso, sucesso essa capinha, hein? Ó, se eu fosse vocês, investiam, porque isso aqui quando a gente está na rua é uma maravilha, mas vamos lá, primeiro passo que eu vou fazer, eu vou passar um hidratante. Eu estou com um resíduo de cola de cílios que não saiu da maquiagem de ontem à noite. Sempre quando eu passo hidratante eu gosto de fazer uma massagem assim de leve para poder dar uma drenada para o rosto ficar mais definido. Eu tento, né? Principalmente quando eu estou assim em viagem, porque a rotina muda, então a gente costuma ficar um pouquinho mais inchada, então fica a dica aí para você. Sempre quando for passar um hidratante, aproveita para fazer uma massagem. Agora, próximo passo, eu vou aplicar o corretivo, porque essa maquiagem eu só vou usar corretivo, eu não estou afim de passar base, sabe? Eu não estou afim de sentir aquela sensação pegajosa ao longo do dia, e aí eu vou usar dois corretivos, um que é do tom da minha pele e o outro que é mais claro. E aí eu começo passando o que é do tom da minha pele aqui na olheira, e também passo em algumas manchinhas, tipo aqui no queixo que eu estou com uma mancha, aqui no meu bigode chinês. Oxi, mas o som estava atrapalhando aqui. Olha lá para dentro, o nosso jogo vai ficar caralho. Ué, você também quer fazer um banquete num loft de 20 metros quadrados? E fora que você queimou o bacon, tá? Por isso que fez fumaça. O caos acontecendo aqui, é bom que vai para o vlog também. Agora vou aplicar o corretivo mais claro. Voltando aqui. Gente, aconteceu um pequeno acidente. O Thiago estava lá dentro fazendo café da manhã, e aí ele queimou o bacon. E aí ficou tudo cheio de fumaça aqui. E aí eu encerrei o vídeo, acho que foi na parte do blush. Eu apliquei esse blush líquido da Lancome, que na verdade é um tint. Ele é vários em um. Ele dá para usar na bochecha, nos lábios, nos olhos. Aí eu trouxe ele para usar aqui na viagem. É o único produto que eu trouxe assim de cor. E agora eu vou finalizar aplicando o batom. Eu vou de batom nude, já que o evento é de dia, né? É diurno. Então eu vou usar o Del Rio, da MAC. Tem sido o meu batom nude favorito. Gente, olha que lindo. Belíssimo! Meu espelho. Agora eu vou soltar meu cabelo. Vou ver se eu vou ter o cabelo sol, o cabelo preso. Agora vamos ao look do dia. Sim, gente. Eu saí da paleta. Hoje temos dress code. E a cor é esse rosa. Até que eu gostei, sabia? Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou caprichar nos acessórios. Porque também vai dar todo toque. Esse aqui é o meu perfume. Quando eu quero me sentir poderosa. Aí eu tomo banho de livre. É à toa que ele tá chegando ao fim. Sério, gente. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Se você quer se sentir assim, poderosa. Ih, caiu a câmera. Poderosa. Mulheres ricas, sabe? Pode apostar nele. O caos nesse Arrume-se Comigo, né? É câmera caindo. É bacon pegando fogo. Agora eu vou colocar meu sapato. Quando esse teatro tá aqui, ó. E aí a gente vai fazer a edição desse vídeo. Se vocês estão gostando. Antes de sair, já deixa passar o teu notebook. Já vou... Eu vou deixar a câmera ali com você. Mas você vai lá, você vai lá não? Não, eu vou gravar pro seu lado. Tá ótimo. Tchau.